P.A. Produções Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que há de um grande amor ausente Dura feito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta O semblante de mulher O passado de volta O semblante de mulher E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Quando um tempo um coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espelho É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama com paciente e meio E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida tem sorte Quem tem amor na vida tem sorte O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente meio E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente meio E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem amor na vida E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente meio E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente meio E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A belo e cerdo A ver os seus olhos todos A me posturar Fotografias recortadas Em jornal e cifolhas A me útil Eu vou te jogar Num pano de guardas confedes Esmaro balas de canhão é inútil, pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas, sem um colibre Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou tivemos, mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, caçando assim o meu padrão Agora pego o caminhão na lona voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy, that's over baby Freud explica Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, caçando assim o meu padrão Quanto ao pano dos confetes, já passou mil carnaval E isso explica, pois que é o sexo, é assunto popular No mais, estou indo embora 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 CRIAR PRODUÇÕES 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 E quatro erros prendendo a mão Vai lá de boca, companheiro, vai embora, que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele apomentado morante que esparte-fogo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E quatro erros prendendo a sua criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele apomentado morante que esparte-fogo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra 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 Um asteroide pequeno que todos chamam de terra